Olá pessoal, de novo em Curiosidades do Jalapão Não esqueça, se inscreva, faça uma like, bata o sininho, chame seus amigos, faça um comentário Vai valer o prêmio Uau, uau, até já Não me abandone, beijo até o fim, por favor Caso vocês ainda não tenham percebido, estou de volta E eu sou a onça-pintada Uau, uau, típica do cerrado, tá? No cerrado, no Pantanal, na área de cerrado, no Pantanal, eu sou bem maior do que o normal Mas é, por enquanto, daqui a pouquinho, já já vou falar de mim, da minha vida Por enquanto, eu quero só passar para vocês uma curiosidade no Jalapão Que é uma das mais famosas Os fervidores, gente Que vem gente do mundo inteiro conhecer os fervidores do Jalapão Claro, né? Ninguém é burro Águas quentes, cristalinas Garante um mergulho inesquecível Um mergulho dos deuses Como se você estivesse num spa Qual o mistério do fervidor? Você sabe? Claro que eu pesquisei, né? Eu venho pesquisando o Jalapão E você, aprendendo por quê Você quer ganhar aquele prêmio lá na viagem que vai ter Então, percebam Por quê? Qual o mistério do fervidor? Qual é? Gente, o fervidor é uma cachoeira submersa Vocês imaginem uma cachoeira de lá no fundo Bem no fundinho de uma nascente Inverte a cachoeira Inverte a cachoeira E ela vai surgindo de baixo para cima Com aquela quantidade enorme de gases Que vão em movimento, né? Fervendo, dando a sensação de quentura E não permitindo que os objetos ou as pessoas que lá mergulhem Afundam Então, mesmo que você não saiba nadar Você pode mergulhar que você não vai afundar Tá? Eu não garanto isso não, hein? Eu vou mergulhar? Vou Os homens vão primeiro Depois eu vou Não vou fugir a regra Eu sou uma onça Que preca a vida Que vou esperar um monte de gente mergulhar Depois eu vou lá Quietinho Quietinho a mergulhar E por sinal Vocês sabiam Que uma onça é um felino que não via Ela urra Ela não via E o felino tem medo da onça não Nada muito E escala muito Já já vou estar falando um pouquinho mais da minha vida Só mais um pouquinho Já já, hein? De novo Vou falar um pouquinho da minha vida Muito interessante, por sinal Que garras, né? Essas são garras versáteis E só aparecem Na hora de abocanhar Você Então vamos lá um pouquinho da minha vida Eu sou uma onça velha, sabe? Então eu tenho que ler sobre a minha vida Então vamos lá Eu sou o maior felino das Américas Eu sou o maior carnívoro da América do Sul Eu estou no topo da cadeia alimentar No meu jantar Eu posso escolher até 85 espécies de animais diferentes Mas eu nunca o faço sem fome Só o homem mata Independente de estar com fome Mata por prazer Eu só mato quando estou com fome A potência da mordida das minhas mandíbulas É a maior entre os felinos Eu tenho a maior mordida num pedaço Quem pensa que o leão ganha de milhão Eu ganho de milhão Eu tenho a maior mordida Capaz de furar uma carapaça de tartaruga Nem acreditam nisso, né? Como é que pode? Eu vivo em média 15 anos Acho pouco Poderia viver bem mais, né? Mas aí, o estrago seria enorme, né? Os meus filhotes recém-nascidos Pesam em média de 900 gramas Ninguém diz que eu cresço tanto Pesando tão pouco ao nascer, né? Eu não mio, eu roubo As manchas do meu corpo São conhecidas como roseta Elas têm umas pintinhas nos centros E cada onça, irmã minha Tem uma roseta diferente Essa é a minha identidade É o meu DNA Então, cada onça tem uma roseta Diferenciadas uma da outra E existe a onça preta Que muitos confundem com o leopardo Mas é só uma onça com um pouco mais de melanina Dependendo do cruzamento Cruzamento O meu namoro é o único Único porque é uma vez só Namorou, acabou Aí é próximo Só no próximo acasalamento Sou muito solitária Não gosto muito de bandas Os meus filhotes ficam comigo até os dois anos Depois cada um segue o seu caminho Uma coisa definitiva Que eu gostaria de pedir Eu sou um animal lindo Eu sou um lindo, lindo Forte, grandioso Mas estou entrando em extinção Eu estou na lista de animais Que vão entrar em extinção Pensem Não acabem com a beleza Do nosso planeta Do nosso país Do nosso cerrado Não me caçem, por favor Não acabem com o meu habitat Vocês são bastante responsáveis Por eu estar entrando em extinção Me deixem continuar Para que eu possa viver Os meus 15 anos Os meus filhos E a gente possa mostrar Os seus filhos e netos Que essa geração permaneceu Porque você passou a ter Mais consciência ambiental Não se esqueça disso Não se esqueça disso